Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que está vendo esse vídeo. Não trago boas notícias, tá? Não trago boas notícias, porque a verdade é que, oficialmente, nesse momento, o esporte, ele não tem basicamente nenhum reforço, nenhum reforço, e quando eu falo reforço, é contratações, novas contratações. O que tem, e que a gente já sabe que vai ser anunciado, é um jogador que a gente já falou aqui, e a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouquinho. Mas tem três jogadores que voltaram pro esporte, e assim, na realidade, dois voltaram pro esporte, e um foi promovido recentemente a profissional. Eu vou mostrar pra vocês, ainda falar um pouco sobre esses jogadores, e falar também desse momento, né? Que é um momento que o esporte, até agora, não anunciou ninguém. Vários clubes da Série B já anunciaram, e o esporte ainda não anunciou ninguém. O que mesmo sabendo da dificuldade de contratar, mesmo sabendo dos problemas pra você conseguir contratar, a gente sabe que é um problema, a gente não pode deixar de criticar. A gente não pode deixar de criticar de jeito nenhum. Inclusive, eu vou trazer uma lista aqui, que o Luiz Heitor, se você conhece o Luiz Heitor, ele trouxe, inclusive, na página dele, no Twitter dele, falando sobre contratações. Os times da Série B, quem já contratou, e a verdade é que o esporte não contratou ninguém. Eu vou mostrar tudo pra você nesse vídeo, fica atento, vou falar de jogadores que vão voltar a jogar pelo esporte. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, os grandes destaques do futebol nordestino. Você vê aqui no canal do Lula, então te escreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui eu falo do teu clube de coração, como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve a um clube gigante como o esporte. Então, te escreve, dá essa moral, que você não vai se arrepender, tá bom? E se você quiser fazer a tua fezinha, BetVip, ó, tô falando todo dia pra vocês, cara. Além da premiação de R$600,00 de bônus que você pode ter, que você fizer o seu primeiro depósito, fez R$50,00, ganha mais R$50,00, fez R$100,00, ganha mais R$100,00, até R$600,00, você também concorre. No grupo do Telegram, a TV de 62 polegadas, tem jeito de ganhar no TV e tu vai chupando língua, tá? TV iPhone 15, premiações de R$100.000, não perca tempo. O link tá na descrição, clica agora, faça o seu cadastro, aproveite. A BetVip é muito mais do que um site de apostas, é um site de entretenimento. Agora, só pra maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, usa aquela grana que você ia usar pra se divertir, tá bom? Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui, porque assim, isso aqui é o perfil do Luiz Heitor, vocês conhecem o canal do Luiz Heitor, um canal grande aqui de Pernambuco, então você pode ir lá e se inscrever, que é um cara que tem muito conteúdo, um dos melhores comentaristas, tá? Do Nordeste, aí, sem sombra de dúvidas. Mas ele trouxe esse corte aqui, inclusive, esse corte já está desatualizado. É um corte de dois dias atrás, onde falava, até o momento, os clubes que contrataram. Então, vamos dar uma olhadinha aqui pra gente ver como a Série B já tá movimentada e o esporte ainda nada nesse momento. O Amazonas trouxe o Fabian Volpi, que é o goleiro, Thiago Cametá, lateral direito, Dentinho, atacante, Luan, atacante, e o Robson Duarte, né? Que é atacante também, olha, ele tá afagado. A esmagadora maioria dos times do clube da Série B se movimentaram, e o esporte parado ainda. O América, ainda sem contratações. É o time que, inclusive, o esporte vai enfrentar daqui a um dia, né? Amanhã, no caso. O Havaí tem o Gustavo Tales, lateral direito, o Cassiano, atacante, e o Wagner Love, atacante. O Botafogo de São Paulo contratou o Alexandre Jesus, atacante. E o Brusque, ainda sem contratações. Talvez possa ter chegado, tá como eu tô falando, é de dois dias atrás. O Ceará trouxe o Lucas Rian, o atacante. A Chapecoense trouxe quatro jogadores. Rodrigo Moledo, zagueiro. Felipe Vieira, lateral esquerdo. Rafinha Recmeia. E o Daniel Cruz, atacante. O Coritiba, ainda não contratou ninguém. O CRB, Cleiton, atacante. O Goiás trouxe o Edu, que é bom centroavante. O Edu foi artilheiro da Série B em 2022. Foi um grande jogador no Cruzeiro, né? Conseguiu acesso pra primeira divisão novamente. Matheus Gonçalves, atacante. E o Rildo, atacante. Esse Rildo foi uma boa contratação, tá? Dos que eu vi até agora aqui, o Goiás fez as melhores contratações até agora. Três jogadores de ataque, três bons jogadores. Ele já praticamente formou um time de ataque aqui, né? Com um centroavante e dois pontas ali. O Guarani trouxe uma porrada. René Santos, zagueiro. Matheus Salustino, zagueiro. O Pacheco, lateral direito. O Gabriel Bispo, volante. Acho que o Gabriel Bispo jogou no Náutico. E o Daniel dos Anjos, atacante. O Ituano trouxe o Marcinho, lateral direito. O Mirassol trouxe o Zeca, lateral direito. O Bruno Matias, volante. Acho que esse Bruno Matias, ele jogou no Sport também, né? E o Marquinhos, atacante. O Novo Horizontino não trouxe ninguém. O Operário trouxe o Tales Olex, lateral esquerdo. E o Pai Sandu trouxe o Casares, boa contratação, meia. E o Paulinho Boia, atacante. É um jogador que... O Pai Sandu fez duas boas contratações, viu? Duas boas contratações. E vamos lá. Ponte Preta não contratou ninguém. O Sport não contratou ninguém. O Santos não contratou ninguém. O Vila Nova trouxe o Alex Silva e o Arilson, volante. Então, assim, o Sport, Santos. Acho que os cinco times não contrataram ninguém. O resto fizeram contratações aí. Então, a gente vê que a Série B está se movimentando em reforços. Até agora, o Sport só tem encaminhado o Lene Lobato. O Lene Lobato, que já chegou em Recife. Já fez os exames. Mas já tirou foto da apresentação. Só resta agora o Sport anunciar. Já está tudo ok com esse jogador. É só questão de tempo. Acho que hoje, inclusive, o Sport deve anunciar o Lene Lobato. Que é um ponta que veio do Vélez, da Argentina. Vamos aguardar. Porque é uma aposta. Esse jogador é uma aposta, tá? E como eu falei pra vocês, o Sport tem três jogadores que podem jogar a Série B. Eu dei uma olhada aqui no site da CBF. Que é o BID, onde tem ali as inscrições. E três jogadores apareceram no dia de ontem. Um é o Ítalo Lucas do Nascimento. Esse Ítalo, ele foi emprestado pro Internacional, assim como o Riquelme. Vocês lembram do Riquelme, né? Que teve toda aquela situação, né? Que o pai dele deu uma entrevista bem feliz. Inclusive no programa do Monte, no canal do Monte. Falando que o filho dele era melhor do que os outros atacantes e que o filho dele ia pro Internacional. Pois bem. Foi pro Internacional, terminou seu período de empréstimo, não convenceu e acabou sendo devolvido, né? Ou seja, o contrato acabou e o Inter não exerceu o direito de compra. Devolveu o jogador pro Sport. Então foi um dos jogadores que passaram no Inter e o Inter não quis contratá-los. Vamos ver se o Mariano Sosso vai utilizar. Eu acho que desses dois aí, o Mariano Sosso pode utilizar o Riquelme, né? Inclusive o Riquelme já estava no treino que eu participei há dois dias atrás lá do Sport. O Riquelme tava lá até... Acho que eu até tirei uma foto dele. Deixa eu ver aqui. Só pra não ficar nas minhas palavras, né? Eu não sei se eu tirei uma foto. Eu fiz um vídeo do Riquelme. Deixa eu ver aqui. Mas eu estava lá no treino e ele estava lá. Eu vou só ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Ah, olha ele aqui, ó. Pronto. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só aumentar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Ele tava participando de um aquecimento lá, ó. Esse é o Riquelme lá, tá vendo? Com alguns outros jogadores da base, fazendo ali um mini treinamento, batendo uma bola, sabe? Estava lá, o Riquelme, ali em costas aí, ó. Então, o Riquelme, ele pode ser utilizado pelo Mariano Sosso, né? Agora, voltando aqui. Quem foi promovido pro profissional foi o Robson Alex Ferreira Filho. Ele teve o contrato definitivo com o Sport, né? A gente viu aqui. E é um jogador que também foi promovido para o profissional. Mas eu acho que o Robson não vai ter oportunidade aí, pelo menos esse ano, no Sport, não. Apesar de ser um bom jogador, mas é um menino ainda, tá começando. Já o Riquelme e o Ítalo são jogadores que já tiveram uma certa rodagem, né? Jogaram pelo Sport, depois foram emprestados pro Inter e agora voltaram. Vamos ver se vai ter oportunidade. Mas a verdade é que, contratação oficial, reforço mesmo, pra chegar, vestir a camisa e jogar amanhã, não tem, tá? E é o que tudo indica. Se entrar no B de hoje, já não pode jogar amanhã. Então a tendência é que só depois, só acho que dia 23, que o Sport vai jogar, né? Vai jogar 10 dias depois, aí ele vai ter tempo hábil pra estrear um novo reforço chegando, chegando, né? Mas eu quero ver a tua opinião. Comenta aqui, você acha que tá devagar, acha que tá rápido? Qual é a dificuldade que você acha que o Sport tá tendo aí pra contratar? E é claro, daqui a pouquinho eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.